Olá, Examinatel aqui com mais um análise de temperamentos e hoje eu vou atender o pedido de uma pessoa muito especial que me segue há muito tempo, meu filho, também jogador de basquete, ele joga por um clube aqui de Campinas, já no campeonato paulista de basquete, sub-12, e ele pediu, mãe, faz análise de temperamentos do Michael Jordan, então vamos lá, meu filho, essa é pra você. Gente, o Jordan é uma coisa, eu usei algumas entrevistas dele e também a série The Last Dance da Netflix pra fazer a análise do Michael Jordan, e assim, o cara é tão, tão, tão colérico, de cara, de cara, que ficou muito difícil descobrir qual era o subdominante, o secundário, o segundo temperamento dele. Olha, deu um trabalho danado, danado, deu assim... Ah, e eu também li um livro dele, Então foram várias pesquisas mesmo pra tentar dissecar e chegar no segundo temperamento do Michael Jordan, tá? Mas vamos lá que eu vou te falar por que primeiro que ele é colérico. Ele começa dizendo, em quase tudo que você avalia dele, assim, quando tem começo, meio e fim, né? O meu principal objetivo sempre foi me tornar o melhor, ser o melhor, ser o melhor. Pá, isso era forte pra ele. Então essa coisa de competir, de se destacar, de ser o melhor, coléricão. Depois ele conta de uma fase bem inicial da vida dele, que as pessoas falavam, cara, é melhor você não ir pra Universidade da Carolina do Norte, né? Já é muito alto o nível lá e pode ser que você não alcance, né? Ele fala, eu nunca tive medo disso. Eu fui e, tipo, eu ia alcançar, eu ia me garantir. Que também é uma coisa muito colérica. E na sequência ele diz, eu sempre estabeleci metas, eu tinha meta, eu sabia o que eu queria. Essa coisa estratégica, essa coisa de não dar ponto sem nó, essa coisa de ter clareza do que deseja pra si, do que quer, de onde quer chegar, você observa em coléricos até crianças. É incrível, assim, e a gente fala, cara, isso parece que nasceu grande, não parece criança. Como assim? Ele tá fazendo isso, ainda quase bebê, porque ele quer aquilo. É isso mesmo, produção? É, a criança pede seu colo e você fala, ah, ele tá querendo chamego, ele sobe no seu colo pra pegar alguma coisa. Desde pequeno, o colérico mostra isso, essa coisa de encadear, né? Essa estratégia entre as coisas, entre os desejos, entre os quereres, né? E se a gente não souber que é do temperamento, a gente pode começar a achar até ruim, né? Achar que a criança tá usando, tá manipulando. Mas não é, ela veio desse jeito, estratégica, assim, ela sabe o que quer, ela não dá ponto sem nó. Claro que se a gente não colocar uma base sólida de valores nisso aqui, pode sim virar alguém que usa os outros, né? Que usa esse poder pra passar por cima das pessoas. Mas a estratégia, ser estratégico em si não é bom ou mal, né? Na verdade, usado pro bem é maravilhoso, não é? Depois ele traz uma coisa dizendo assim, ó, que quando ele tava no segundo ano desse time da faculdade, ele foi cortado do time principal. E ele fala, cara, isso me trouxe um aprendizado tão horroroso, de um gosto tão amargo, de uma sensação tão horrível que eu senti de ser cortado, que eu decidi que eu nunca mais queria passar por isso. E aqui ele traz uma característica que eu sempre falo, que o colérico não tem memória, ele não memoriza as coisas que acontecem, ele traumatiza. Sabe assim? Eu nunca mais vou passar por isso. Sabe assim? O colérico, ele faz assim, ele faz o certo pra não ter que pedir desculpa, porque ele odeia ter que se humilhar, ter que se rebaixar, ter que pedir desculpas. Então ele já tenta acertar pra não ter que pedir desculpas, sabe? Ele odeia, né? Por isso que quando um colérico erra, se você ainda vai pra cima dele, cara, ele já tá arrasado, ele já se cobra muito, ele já tá muito puto com ele mesmo, de ter perdido, de ter sido cortado, de ter tirado uma nota baixa, de ter ido mal, sabe? Então, é interessante perceber, né? Que às vezes a gente vai exacerbar uma coisa se a gente não tiver a sensibilidade do temperamento. Ele também pode ligar o botão do... Pô, tô nem aí, né? Aí é outra questão e pode acontecer. E depois ele usou isso de ter sido cortado como essa alavanca, né? Ele fala, eu estabeleci uma meta de voltar pro time principal e era só o que eu pensava. Sim, coléricos podem ficar monotemáticos, só pensa numa coisa, só fala numa coisa, só quer saber numa coisa, porque eles estão, assim, inteiros naquilo, eles querem aquilo a qualquer custo. Uhum. Já conhece alguém assim, Zenz? Bom, aí, na leitura do livro, né, apareceu um capítulo chamado Medos. Aí eu fiquei confusa, eu falei, sério, Medos? Então, será que ele não é colérico? Ou será que logo na sequência vem ali alguma coisa tipo um melancólico, tipo, né, uma coisa mais, né? Mas daí é a primeira frase do capítulo de Medos. Medo é só uma ilusão. Aí eu falei, sim, 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 ele é colérico. Né? Muito colérico. E continuei até aí sem saber qual é o segundo temperamento. Depois do colérico, o que é que vem? Não sabia, não sabia. Foi muito difícil, eu fiquei buscando, buscando. Cadê o segundo temperamento, o subdominante? E ele vai continuando ainda me confirmando a cólera, né? Ele fala assim, eu concluí que pra conseguir qualquer coisa na minha vida era preciso ser agressivo. Eu não acredito que seja possível conquistar nada numa atitude passiva. Olha só, né? Colérico, 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 pra cima. Só que eu não vejo muito nele uma expansão pra dizer que o segundo seria o sanguíneo, sabe? De muito brincalhão ou de muito ar de ir com os outros. Não vejo. Então, descartei o sanguíneo. Tá? Nas coisas todas que eu fui vendo, eu falei, não. Ele tem, ele bagunça com a galera, com o time e tal. Mas não é assim de dizer, ah, sanguíneo. Não. Acho que não. Pelo menos não no primeiro ou segundo, né? Depois ele faz uma menção de que ele sempre foi de liderar pelo exemplo, de falar pouco. Nessa hora é que eu tive certeza que o subdominante era introvertido, né? E não expansivo. Se ele fosse colérico, sanguíneo, ele era de falar muito. Eis-me aqui. Né? Mas uma coisa de falar pouco já me remete a uma liderança de colérico com, talvez um melancólico, talvez um fleumático. Então, aí eu fiquei buscando, melancólico ou fleumático seria o subdominante? Bom, depois teve a perda do pai. E aí, quando ele fala sobre o pai, que era um grande amigo e morreu assassinado num assalto, uma coisa horrorosa, realmente ele traz uma certa melancolia. Mas aí eu fiquei em dúvida. Ele tá trazendo essa melancolia porque é o subdominante dele ou porque, pô, ele tá falando da morte do pai? Quem não estaria triste, melancólico, falando de um grande amigo que morreu? Que o pai era um grande amigo dele, né? Então, eu não me dei por vencida. Assim, vamos confirmar este melancólico com outros momentos da vida, com outros fatos. Porque só esse aqui, pô, não é suficiente, né? Não é suficiente, definitivamente. E aí, eu peguei um momento em que ele anuncia a aposentadoria do basquete. Ele sai por dois anos e vai jogar beisebol, né? E depois ele retorna ao basquete. Mas naquele momento que ele não tinha certeza se ia retornar ou em algum momento ou não, né? Mas naquele momento que ele ainda não sabia se ia retornar, né? Ele tava tão sereno e tão easygoing e tão bem e tão anunciando ali que ia parar, né? E em alguns momentos até rindo, até assim, tão paz e amor suavão, que eu bati o martelo e cheguei à conclusão que, segundo a minha análise, Michael Jordan é um colérico fleumático. E por que eu digo isso? Porque o fleuma, o fleumático, é o temperamento que tem menos características marcantes. É o que passa mais suavão. Água, né? É o mais malemolento da aguinha ali, né? O solvente universal dissolve tudo ali nela, né? Então, pra mim, ele tem um segundo temperamento tão tranquilão, tão passabatido, sem características marcantes, que o primeiro berrou, gritou. Ficou só o colérico praticamente aparecendo, né? Porque o segundo é o fleuma. Então, Michael Jordan é o colérico fleumático. E por uma grande coincidência da vida, ele é a combinação do meu filho Petrus, que me pediu esta análise e que joga basquete. Tá aí, meu filho. Ouvi dizer que vocês ocupam a mesma posição, pelo menos até aqui na tua trajetória, e agora vocês também têm o mesmo temperamento. Que Deus te abençoe, né? Que você realmente siga os passos e tenha um pouquinho do sucesso e da expressão que esse cara teve. Já vai estar lindo de viver, né? Porque, caraca, olha esse cara, né, gente? Mas esse menino tem futuro, viu? Ó, que Deus te abençoe, meu filho. Na verdade, o meu maior desejo pra tua vida é que você seja muito feliz em qualquer coisa que você escolha ou que a vida te ofereça como oportunidade de fazer e de viver, viu? Um beijo grande, gratidão sem limites. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário, encaminhar o vídeo pra alguém e se inscrever no canal. Tudo isso ajuda, né, os algoritmos a saberem que esse conteúdo faz algum sentido, tem alguma relevância e que ele possa ser distribuído pra mais pessoas. Quanto mais gente conhecer sobre temperamentos, melhor vai ser esse mundo, viu? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.